Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás galera palmeirense está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão aonde você torcedor tem voz e vez aqui no canal e hoje vou colocar os áudios dos torcedores palmeirenses foram muitos áudios, então já estou fazendo outro vídeo para colocar o áudio dos torcedores então vamos lá, está todo mundo preocupado, está todo mundo perguntando e aí Jean, como é que o Palmeiras vai voltar aí quando o futebol voltar? e o Palmeiras Jean, vai contratar? como é que o Palmeiras vai voltar a jogar? vai voltar melhor? vai voltar pior? os torcedores estão fazendo essas perguntas eu também quero saber muito, torcedor palmeirense estou muito ansioso aí, torcendo muito, pedindo a Deus que esse problema aí seja resolvido o mais rápido possível e que o futebol volte logo, porque está ruim, hein? está chato pra caramba ficar sem futebol ficar sem o nosso Palmeiras é complicado galera, é complicado porque a gente já não pode sair de casa muitas pessoas não podem nem trabalhar e mais ficar sem futebol, sem Palmeiras é complicado, hein? então vamos deixar de conversa fiada aqui e vamos lá mas antes eu quero mandar aqui um grande abraço para o Domingão de Picos do Piauí um grande abraço aí, ele é fã do Dudu gosto também muito do Dudu, Dudu é fera, é um dos melhores ali do elenco do Palmeiras e eu admiro muito o Dudu então, vamos começar aqui com o áudio do Antônio de Feira de Santana, Bahia vamos lá Boa noite, Gerardo agora sim, agora sim, agora a gente vai falar, né? porque passei a mensagem, não ouvi falar porque então você tinha perdido o número, né rapaz? bloqueado mas não deixa de bloquear não, porque a gente fica assim, não, a gente fica sem falar rapaz, a galera do Palmeiras aí tem que começar a jogar, rapaz é para a gente ser campeão nesse 2020 trazer pelo menos um título aí, brasileiro o brasileiro, o campeonato paulista tem a Copa do Brasil que vai entrar e a Libertadores e o campeonato brasileiro um desses aí a gente tem que trazer pelo menos um título, né Gerardo? eu mando um abraço para você, sua galera aí que fica aí falando divulgue meu vídeo aí, meu áudio está aqui, está passando vou sair aqui na Bahia, sou de Feira de Santana meu nome é Antônio, certo? estou falando aqui de Feira de Santana no bairro do Geórgia Américo a galera palmeirense aqui de Feira que torce pela gente vamos dar um abraço aí para a galera e também a galera de São Paulo aí também que tem muitos aí palmeirense Rio de Janeiro todo o Brasil inteiro que tem muitos palmeirense que torce acompanhando o Palmeiras que Deus abençoe opa, muito obrigado aí ao Antônio de Feira de Santana, Bahia a toda a galera aí do bairro do Antônio aí que torce para o nosso grandioso Palmeiras um grande abraço aqui do Jean do Verdão campeão pois é Antônio bloquearam o meu outro chip mas foi vacilo meu, né? eu não coloquei crédito no celular e a operadora bloqueou não tenho frescura de falar estou falando a verdade não tem para que eu mentir não tem para que esse mimimi a gente aqui fala a verdade a operadora bloqueou o meu chip porque eu não botei crédito que vacilo hein Jean? mas vamos lá Antônio pois é tem muitos campeonatos aí Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Libertadores da América e o Campeonato Paulista o Palmeiras assim não vou falar que o Palmeiras tem obrigação o Palmeiras não tem obrigação mas o Palmeiras tem que ganhar um campeonato esse ano porque o ano passado foi gerada bastante expectativa e a gente não foi campeão de nada então realmente os jogadores aí volta a dizer os jogadores do Palmeiras estão tendo esse tempo todinho para botar a cabeça no lugar para se acertar o Vanderlei Luxemburgo também que ele aproveita esse tempo aí para estudar mais o futebol brasileiro os adversários do Palmeiras e montar aí um bom esquema aí para o Palmeiras voar aí quando o futebol voltar então um grande abraço de novo aí para o Antônio de Feira de Santana muito obrigado pelo seu áudio tamo junto e é nóis amigão e a toda a galera do seu bairro aí é nóis vamos para o próximo áudio aqui vamos lá boa noite meu amigo já me chamo Edni eu moro em Santa Terezinha Mato Grosso muito longe sou um dos seus fãs opa muito obrigado Edni né muito obrigado o melhor dos melhores opa que honra já me disse porque o Palmeiras não faz um pacotão de jogador meia boca tipo Lime Sussato Vitor Luiz Mike Bruno Henrique Ramirez Veiga Guerra Lucas Lima Diogo Barbosa vem de todos e traz três jogadores um lateral direito tipo Daniel Munhoz um meia tipo Sebastião Oscar e um centroavante tipo Hulk e o Diego e o Diego Barbosa e bota nosso time no outro patamar eu acho que a diretoria não faz porque ela sempre tem dinheiro em cima de algum pré-contrato de algum contrato em cima de algum jogador essa lavagem de dinheiro aí ela não é da agora ela é de sempre e quem paga o preço somos nós suceder já divulga isso aí pelo amor de Deus ajuda a nós a divulgar esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso Palmeiras opa muito obrigado aí ao Edni muito obrigado pela sua participação aqui no canal Verdão Campeão pois é o Edni aí falou um pacotão de jogadores que está no elenco do Palmeiras que não agregue nada no nosso Palmeiras que só faz sugar o dinheiro do Palmeiras porque joga a bola que é bom nada e a diretoria do Palmeiras eu acredito que ela não vai fazer isso porque eles estão esperando um retorno por conta desses jogadores porque realmente parece que é isso mesmo faz pensar que é isso mesmo que você falou que estão passando a mão sei lá é o que faz o torcedor pensar que está acontecendo isso porque realmente o Palmeiras poderia fazer um pacotão desses jogadores que você mesmo falou aqui no seu áudio e mandar embora negociar vender eu sei que o Palmeiras perderia e o Palmeiras está tomando muito cuidado para não perder muito dinheiro com os jogadores que o Palmeiras contratou mas tem que pensar no time tem que pensar no Palmeiras campeão tem que pensar na equipe titular tem que pensar no elenco que vai jogar os campeonatos porque se for pensar só em dinheiro se for pensar só na parte da administração do Palmeiras e dentro de campo e no futebol é isso que o torcedor quer saber também o torcedor se preocupa com as finanças do Palmeiras mas se preocupa mais ainda com o Palmeiras dentro de campo o torcedor quer ver o Palmeiras campeão o Palmeiras sendo campeão vai entrar mais dinheiro na instituição Palmeiras na sociedade esportiva Palmeiras vocês viram aí quando o Palmeiras está brigando pelos títulos o Allianz Parque é lotado sempre o sócio torcedor do Palmeiras alavanca então vamos fazer um planejamento correto vamos fazer um trabalho sério vamos tirar aí os perebas desse elenco do Palmeiras que não está agregando nada e o torcedor palmeirense não aguenta mais olhar aí para muitos jogadores que está nesse elenco aí só comendo dinheiro do Palmeiras então muito obrigado aí ao Edni pelo seu áudio aí tamo junto e é nóis vamos para o próximo áudio aqui é do Eduardo da Vila Guardiana do Paraná vamos lá boa tarde Verdão campeão que é o Eduardo da Vila Guardiana cidadezinha do Paraná gostaria de saber de vocês a opinião será que quando o futebol voltar e o Palmeiras voltar a jogar será que o Vanderlei Luxemburgo vai continuar com esse meio de campo aí com Ramires o que vocês acham aí um abraço aí para vocês um grande abraço ao Eduardo da Vila Guardiana do Paraná muito obrigado pela sua participação aqui no canal Verdão campeão pois é Eduardo será que o Vanderlei Luxemburgo vai continuar com aquele meio de campo parado com aquele Ramires que deixou o futebol dele lá no passado porque todo torcedor palmeirense estava vendo que com o Ramires e o Bruno Henrique não dá todo torcedor palmeirense estava enxergando porque ninguém é cego eu acho que até um cego consegue ver que o Ramires e o Bruno Henrique não estava jogando nada nesse meio de campo do Palmeiras e que o Patrick de Paula e o Gabriel Menino estavam jogando muito bem comendo uma bola pedindo passagem para ser titular nesse time do Palmeiras então Vanderlei Luxemburgo quando o futebol voltar se você voltar com Ramires se o Ramires jogando tendo jogo o cara estava morto daquele jeito imagina agora com essa parada aí que os jogadores estão mal treinando imagina como é que vai ser o Ramires nessa volta aí imagina torcedor palmeirense então Vanderlei Luxemburgo vamos acordar vamos colocar um melhor vamos colocar sempre um melhor na equipe titular do Palmeiras porque o melhor não é Ramires e nem Bruno Henrique eu ainda gosto do Bruno Henrique acho que ele é um ótimo volante mas essa dupla Ramires e Bruno Henrique não estava dando certo então essa dupla não queremos mais de titular do nosso Palmeiras então muito obrigado ao Eduardo de Vila Guardiana do Paraná vamos agora para o Tiago da Bahia vamos lá galera da Bahia vamos lá Fala Jean canal Verdão Campeão e aí como é que está tudo bem por aí tudo bem graças a Deus e esse ano será que tem que tem Libertadores será que termina esse ano e o Paulista como é que vai ficar aí o Paulistão aí tomara que esse time do Palmeiras depois que voltar volte bem em em grene em grene esses jogadores tomarem vergonha na cara e jogar bola em jogar bola porque pelo amor de Deus passar mais um ano sem ganhar nada é terrível é terrível mas Deus vai ajudar que esse ano vão ganhar algum título esse ano confere em Deus se é o jogador jogar com raça com vontade com ânimo honrar a camisa do Palmeiras que vamos conquistar algo esse ano é isso aí verdadeiro campeão valeu que é Tiago da Bahia tamo junto tamo junto aí Tiago da Bahia e a toda a galera aí que torce para o nosso grandioso Palmeiras que mora na Bahia porque tem muito torcedor aí do Palmeiras na Bahia pois é meu amigo Tiago é eu acredito que a Libertadores Campeonato Brasileiro Copa do Brasil vai terminar esse ano eu já estou com dúvidas sobre o Campeonato Paulista se realmente vai ter porque está se prolongando se prolongando muito perdão se prolongando muito aí a volta do futebol e realmente vai ficar muito difícil aí ter a volta do Campeonato Paulista mas eu torço para que volte o Campeonato Paulista todos os campeonatos e que termine dentro de campo nada de dar título para time A time B time C não que termine dentro de campo essa é a minha torcida aí para que aconteça no futebol nesse ano mas acredito que a Libertadores vai votar e o Campeonato Brasileiro vai votar e a Copa do Brasil também que o Tiago disse que não quer que o Palmeiras repita o que aconteceu no ano passado que não ganhamos nada realmente é triste é muito ruim ter uma equipe boa ter um planejamento bom entre aspas porque tem um planejamento bom mas eles não acertam da forma que o torcedor quer porque quando eu falo planejamento bom tem estrutura tinha dinheiro para contratar não sei hoje então tinha tudo para fazer um super planejamento para o Palmeiras montar uma equipe fortíssima para ganhar tudo aí durante muitos anos mas quem está lá dentro parece que não pensa assim e não quer ver o Palmeiras campeão porque eu digo uma coisa meu amigo se reunir isso aí 10 torcedores que passam aqui no canal Verdão Campeão que manda o seu áudio aqui meu amigo e fosse trabalhar no Palmeiras na diretoria do Palmeiras a gente ajeitava esse time do Palmeiras aí e só ia montar um super time aí para o nosso grandioso Palmeiras então estamos juntos Tiago da Bahia é nóis e avante palestra é nóis vamos lá vamos para o próximo áudio e o nosso Redão vai contratar mais jogador ou vai ficar só com isso aí mesmo porque tem que contratar aí atacante centroavante que está precisando um matador para poder ajudar nos campeonatos para poder ganhar esse matador e poder disputar esse mundial vamos ver o que vai dar tem que contratar mais jogador aí só deram o pessoal aí vamos cobrar aí da diretoria para que eles possam estar contratando jogadores bons tem um monte de jogador aí parado já esperando o clube só ir atrás gastando dinheiro com jogadores pé de rato agora não quer investir em jogador bom tem que investir é muito obrigado muito obrigado ao rapaz que mandou o seu áudio ele não disse o seu nome então mas eu agradeço muito pela sua participação aqui no canal Verdão Campeão pois é a torcida palmeirense quer muito que o Palmeiras faça algumas contratações um camisa 10 um centroavante um lateral direito mas o Palmeiras aí acabou de comunicar que encerrou todas as buscas por reforço nesse momento enquanto estamos nessa crise então nesse momento até o futebol voltar o Palmeiras não vai contratar ninguém a gente fica triste porque a gente quer ver o nosso Palmeiras sempre cada vez mais forte mas quando o futebol retornar aí sim o nosso Palmeiras vai ficar de olho nas boas oportunidades do mercado da bola porque o Palmeiras sabe que está precisando de um lateral direito Palmeiras já falou aí já demonstrou aí muitas vezes que quer contratar um lateral direito e o Daniel Munhoz do Atlético Nacional é o que está em vista para o nosso grandioso Palmeiras então nesse momento eu acho que o Palmeiras está falando isso porque está todos os clubes aí passando necessidade por conta dessa crise e o Palmeiras não ficaria faria bem para o Palmeiras porque se o Palmeiras está reduzindo salários de funcionários de jogadores o Palmeiras chegar nesse momento e fazer uma contratação então é melhor mesmo dar uma parada esperar as coisas melhorar e o futebol voltar para depois que o futebol voltar o Palmeiras fazer suas contratações porque realmente o time está precisando então muito obrigado pelo seu áudio estamos juntos e é nós vamos para o último áudio é do Morato de São Paulo um grande abraço aí para o Morato é nós vamos lá Boa tarde Jean beleza então acabei de atualizar aqui o número estava vendo a live que você fez ontem e eu não estava ciente eu estava com o antigo número então agora nós estamos atravessando uma situação muito difícil que é o caso da pandemia e que afetou o mundo inteiro e não seria diferente e é ainda muito mais nos clubes de futebol que é necessário uma receita muito muito superior a de muitas empresas para manter para manter esse espetáculo para que nós consigamos nos divertir mas está difícil porque a maioria dos clubes estão capengando caindo pelas tabelas em dívidas e eu acho que depois que passar esse vendaval desse coronavírus eu acho que os clubes devem repensar uma reestruturação repensar a nível de salários porque nós vemos aí que existe uma disparidade muito grande e os jogadores aqui do do Brasil ganham milhares e milhares de reais que eu acho um absurdo também se se nós formos fazer uma comparação com o nosso salário mínimo e gente um jogador ganha na faixa de um milhão de reais é muito dinheiro para jogar 16, 17 minutos em algumas partidas que nem é o caso do nosso jogador o Lucas Lima sem produzir absolutamente nada então acho que nossos dirigentes deveriam ter estar ciente acho que todos os presidentes dos clubes de futebol deveriam se reunir e repensar de uma forma mais saudável financeiramente para os clubes até porque até o final desse ano eu creio que nós não teremos futebol com plateia então é muito complicado um abraço aí e estamos ansiosos pelo retorno muito obrigado ao Morato de São Paulo e eu concordo plenamente com tudo que você falou Morato pois é todos os clubes estão passando aí por essa situação uma situação muito complicada porque não está tendo jogos não está tendo renda da TV então estamos passando por uma necessidade aí muito muito complicada então eu concordo plenamente da diretoria aí reduzir o salário dos jogadores aí até as coisas melhorarem mesmo o futebol voltando eu concordo até o final do ano por mim reduzir para a vida toda no futebol mundial porque é um absurdo a quantidade de dinheiro que esses jogadores ganham e tem muito perna de pau aí ganhando 400, 500 mil está de brincadeira está de brincadeira em comparação ao salário mínimo eu acho que o cachorro dos jogadores o cachorro dos jogadores come mais do que as pessoas que recebem um salário mínimo aqui no Brasil porque se brincar de ração aí para os cachorros os jogadores aí devem gastar muito mais do que um salário mínimo que o trabalhador aqui no Brasil recebe então eu concordo plenamente com você Morato é um absurdo ver a quantidade de dinheiro de milhões que esses jogadores recebem para jogar às vezes jogar 15, 20 minutos jogadores que não agregam nada você citou aí o Lucas Lima Lucas Lima recebe 800 milhões está de plena sacanagem um jogador como o Lucas Lima ganhar 800 milhões um cara um cara desse quer sair do Palmeiras quando um cara desse ele quer cumprir o contrato dele até o final recebendo 800 mil o cara não joga o cara não faz nada então amigo qualquer um ficaria até o final do seu contrato para receber aí 800 mil por mês porque o contrato do Lucas Lima foi de 5 anos imagina aí torcedor palmeirense você aí pegar um contrato ganhando 800 mil por mês como sua vida mudaria hein então eu concordo plenamente era para ter uma ordem mundial uma ordem da FIFA de reduzir o salário dos jogadores do mundo inteiro porque realmente é uma cara é uma tapa na cara do trabalhador que recebe o salário mínimo o jogador ganha muita grana muita grana mesmo e não deixa a última gota do suor dentro de campo não joga com com vontade não dá o sangue porque meu amigo se eu fosse jogador de futebol e ganhasse pelo menos 100 mil por mês rapaz eu me matava dentro de campo principalmente no Palmeiras rapaz eu daria minha vida ali dentro de campo ali a cada jogo que eu fosse jogar com a camisa do Palmeiras então Morato muito obrigado pelo seu áudio eu concordo com tudo que você falou um belíssimo áudio aí valeu tamo junto e é nóis e a galera palmeirense continue mandando o seu áudio para a gente aqui diariamente aqui está gravando esses vídeos para vocês e logo logo a gente vai estar aí fazendo ao vivo fazendo um live para vocês para a gente ler os comentários da galera e vocês mandar o áudio aqui ao vivo no canal Verdão Campeão então um grande abraço a toda a torcida palmeirense a toda a galera que mandou o seu áudio e quem quem mandou o seu áudio que não passou ainda pode ficar tranquilo porque o seu áudio vai estar passando aqui no canal Verdão Campeão e se você também quiser gravar um vídeo ele deitadinho ele deitadinho na forma horizontal e para esse vídeo estar passando aqui no Verdão Campeão grave o seu vídeo e fala aí o seu amor pelo nosso grandioso Palmeiras a sua pergunta a sua opinião o que você quiser falar sobre o nosso Palmeiras grave o vídeo e mande para o whatsapp do canal então você já sabe o whatsapp do canal o whatsapp do canal está lá no começo do vídeo então quem não tem o whatsapp do canal agenda aí no seu telefone e mande o seu áudio então tamo junto galera é nóis e avante palestra fui